E aí galera, tudo bom? Eu sou o Amon Lima, eu sou o Júlio Torres, eu sou o Júnior Lima. Nós somos os Dexters e nós estamos aqui ligados na Off TV. Um abraço! Os Dexters! Viu só como que a gente tá chique? Deu pra perceber que o programa de hoje tá incrível, não é? Realmente tá muito bom, viu pessoal? Então a partir de agora, está no ar o Off TV! Ah, no programa de hoje vocês vão conferir os bastidores, Amanda, do show do Projeto Dexters. Sabe quem tá lá? O Júnior Lima, o Amon Lima e o Júlio Torres. Gente, tá demais, o show foi fantástico. Daqui a pouco vocês vão conferir. E tem também o Caí de Paraquedas, na verdade? Tem, mas antes dessas matérias tem o tema do dia, que é mentiras. Eu odeio mentiras. Eu também, Amanda. Não gosto de mentiras. Mas o que é mentira é o mentiroso. É pior ainda. O mentiroso. Vamos ver o que o pessoal na rua acha. Vamos lá. Fora do ar. Eu não gosto de mentira, é muito feio. Sempre é bom falar a verdade, que a verdade é bonito. A gente sempre procura falar a verdade, né? Só que nunca tem como sempre falar a verdade. Sempre a gente põe uma mentirinha no meio. Mas eu acho bem melhor, né? A gente fala a verdade e tudo. Mas quando a gente, por exemplo, fala uma mentira e os outros descobrem, fica feio, né? Bom, falar de mentira é como se fala, né? Mentira tem perna curta. Amigos falam, pessoas falam e acaba a gente descobrindo no final, né? E não é legal, né? Porque a gente acaba tendo que contornar algumas situações e acaba até perdendo a amizade. Uma vez eu já contei pra minha mãe que eu tirei 10, mas eu tirei 2. Bom, o que eu acho de mentira? Pra mim, mentira é a pior coisa que existe. Porque você não deve fazer pros outros o que você não gostaria que fizesse com você. Ninguém gosta de ser enganado. Então por que você vai enganar outra pessoa? Boa noite, meu nome é Maria Luíza e hoje vamos abordar o tempo, o tema de mentiras. E aconteceu um caso comigo que eu tava namorando. Namorei pelo período de 2 anos e eu descobri que ele não gostava somente de mulher. E eu fiquei muito triste com esse caso e tive que terminar o namoro porque eu fiquei muito chateada, né? Então, foi uma situação muito chata pelos meus familiares e depois o familiar dele ficaram sabendo desse caso. E eu tive que desvendar a verdade e aí não ficou muito legal a situação. Obrigada, pessoal, pela participação. É lógico que vocês não iam pensar diferente, né? Ninguém gosta de mentira. Você já mentiu pra sua mãe alguma vez, Iri? Eu menti pra minha mãe jamais, viu mãe? Olha, eu nunca menti pra essa cara, tá? Olha, fala a verdade. O tema aqui é mentiras, hein? E você, Amanda, já mentiu? Ah, não. Já sim, gente. Mas e no case? O pessoal tá falando. Tá, vamos lá. O Marcelo aqui falou que prefere sempre dizer a verdade. Será mesmo? Não sei não, hein? E que na real ele não sabe mentir. Sempre pegam ele nas mentiras. Ah, então é melhor nem mentir mesmo, gente. Coitado, desastre. A Gabi também disse que mentiras têm perna curta. Por isso é melhor já dizer a verdade de uma vez. Legal, é. Já vai direto, na verdade, gente. Seja não é bom ou ruim, tem que ir direto. Já conta de uma vez, já fala de uma vez, não é mesmo? É. Então, mas agora, Amanda, a gente vai conferir o que a Amandinha aprontou num cair de paraquedas, né, Amanda? Depois que ela pilotou um avião, meu querido, eu espero de tudo. O que você fez, hein, gente? Ai, foi demais. Cair de paraquedas. O que você aprontou? Quero saber. Hoje o cair de paraquedas está demais. Eu adoro essa profissão, viu? É um lugar frequentado por várias pessoas. Uns querendo engordar, outros querendo emagrecer e por aí vai. Tem gente de todo tipo, viu, galera? E aí, já descobriu a profissão de hoje? Bom, galera, já perceberam qual vai ser minha profissão hoje, né? Então, chega de blá, 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 eu vou conhecer um pouquinho mais sobre a profissão dos professores de educação física. Mas antes de começar a nossa entrevista, olha, ele já trabalhou em várias academias aqui em São José dos Campos. Já trabalhou na Bahia, já trabalhou na França e hoje ele trabalha aqui no Santa Rita. Vamos lá conversar um pouquinho, conhecer um pouquinho mais da profissão dele. Tudo bem, Felipe? Tudo bom, Amanda? Felipe, conta um pouquinho pra gente o que você vai aprontar comigo hoje. O que você faz aqui na academia? Bom, aqui no Clube de Campos Santa Rita eu trabalho na parte de ginástica, né? Sou responsável por montar a grade horária, né? Por compro as aulas de ginástica. Temos aqui aulas de yoga, aulas de corrida, aulas de crossfit, que é a nova sensação aí da academia. E hoje a gente vai fazer um pouquinho de power jump. Ah, que é que você fica pulando lá. Isso, vamos pular bastante hoje. E tem que ter muita disposição pra dar essas aulas? Você tem que ter sempre assim ou não? Como é que é? É, a minha profissão é bastante desgastante, né? Eu dou uma média aí de 20, 25 aulas por semana e toda aula eu faço junto, né? Hoje você vai ver que eu vou fazer junto e dá uma média aí de 500 a 700 calorias por aula, né? Então, é desgastante. E agora você topa me ensinar um pouquinho pra antes começar a dar aula com os alunos? Vamos sim, hoje você que vai dar aula. Eba, vamos lá aprender um pouquinho, gente. Bom, Felipe, o que eu tenho que fazer? Primeira coisa. Primeiro, pode subir no jump. Posso ligar? Bom, primeiro, ó, em cima do jump, centraliza bem, ó, bem no meio do jump. Tá, bem no meio. E a gente vai fazer o seguinte, o primeiro movimento é caminhada. É caminhada. Pressiona um pouquinho o calcanhar e isso caminha. Caminhou? Tá. Vai subindo um pouquinho o joelho. Sobe um pouquinho. Corrindinha. Sempre abdômen contraído. Contraído. E o braço, como se estivesse correndo na rua. Nossa, e a coordenação? Como é que é? O braço e o outro. Perde o que faz o que faz. Jump. Descansa. Esquilo. Esquilo. Hoje a gente usa uma combinação completa. Na verdade, essa aula, ela já é pré-coreografada. Entendi. Então, a gente já tem uma biografia pronta. E a gente junta tudo em uma aula só. Beleza, então. É bem hipólica. Tá. Bom, gente, acho que eu já aprendi um pouquinho, tá? Vamos esperar a aula da aula agora. Vamos lá, gente. Todo mundo pronto? Corridinha. O braço junto. Contraído. 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 Próximo. Do lado e do outro. De um lado. Pro outro. De um lado. Pro outro. Afundo. Pelo de antes. Vamos lá. Puxa com a cunha lá atrás. Um. Dois. Opa. Coisa. Pode ir direto, tá? Volta pra corrida. Volta pra corrida. Volta pra corrida. Ufa, gente. Até que enfim que acabou. Não tava aguentando mais. Tem que ter disposição mesmo. É, não foi fácil hoje não, viu? Foram mais ou menos umas 700 calorias hoje aqui. Ia me sair bem? Você mandou bem, viu? Eu acho que se fizer duas vezes por semana. Pega direitinho. Pega direitinho. E qual a próxima aula? Que mais, que aula mais você dá aqui na academia? Agora tem uma aula de body pump, que é uma aula de resistência muscular localizada. Né? É como se fosse uma musculação dentro da sala de ginástica. Você sai de uma e já vai pra outra? É, duas seguidas, né? Tá bom. E pra ser um bom profissional, tem que viajar tanto como você viajou aí? Bom, eu aproveitei as oportunidades, né? Eu dei aula em vários lugares, mas agora eu me fixei aqui em São José e tá bom assim. E lá você trabalhava, você fazia a mesma coisa ou não? O que você fazia lá? Bom, na França eu trabalhei com triatlon. Era um tour de triatlon. Então eu participei dessa competição de triatlon em 30 cidades na França, né? Foi bem legal. Uma experiência bem boa. E quais são as áreas que um profissional de educação física pode atuar? Além dessas aqui que você faz, o que mais vocês podem fazer? Bom, o bom da educação física é que a gente tem um leque bem grande de opções, né? O principal da educação física é escolar, né? Educação física escolar, academias, né? Personal trainer e muitas outras oportunidades de trabalho hoje em dia. E quanto tempo você já tá na área, hein? Eu me formei faz sete anos na Univap. Ai, que legal. Então tá, gente. Espero que vocês também tenham gostado. Obrigada, Felipe, pela oportunidade. E até a próxima. Caí de paraquedas. Tchau. Nossa, Amanda, dessa vez, olha, você se encontrou. Porque você gosta de uma academia. Gente, eu acho que adoro uma academia. Eu gosto. Eu gosto e é bom pra todo mundo fazer o exercício físico, viu? É, realmente. Eu quero agradecer o professor Felipe, que nos recebeu tão bem. E aonde ele trabalha, na Academia Santa Rita também, que é muito legal. Verdade, Amanda. Foi todo mundo muito parceiro. Valeu aí, viu, gente? Agora a gente vai pro intervalinho e a gente já volta, tá bom? A gente. Amanda, mas você pula lá no jump. Tchau. 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 E aí